Galera, hoje eu estou aqui para trazer para vocês simplesmente a minha nova placa-mãe. Hoje eu queria mostrar para vocês a escolha de placa-mãe que a gente fez para uma nova máquina que eu estou montando. E essa máquina tem características absurdas, tá? Eu vou colocar duas placas de vídeo, eu vou colocar SSD de última geração, eu vou colocar processador extremamente top. E a gente vai conhecer um pouquinho da placa-mãe que eu escolhi para essa configuração e o porquê que eu escolhi. Então hoje a gente vai mostrar para vocês a TRX50 Aero D da Gigabyte. Esse modelo extremamente top de placa-mãe já para o soquete TRX50, que é o soquete para os processadores CredHipper 7000 e 7000 Pro. Então a gente vai conhecer todos os detalhes dela agora. Bora lá! Para quem não conhece ainda, essa plataforma aqui, que é a plataforma TRX50, ela é a plataforma extrema da AMD. Então ela é concorrente, por exemplo, da linha Xeon, né? De processadores da Intel, ou Xeon e etc. Aqueles que vocês já conhecem, tá? De alto nível. Ela foi uma resposta a essa linha da Intel. Eu já tive a oportunidade de testar desde os de primeira geração, geração 1000, geração 2000, geração 3000. E agora pulou diretamente para a geração, né? Pulou a 5000, né? Foi diretamente aí para a geração 7000 de processadores ThreadHipper. E eu estou com alguns aí processadores já há um tempo. Já até trouxe um vídeo aqui para vocês mostrando em outro caso. E o processador que eu vou utilizar para essa configuração aqui, ó, é esse carinha, tá? Se trata aqui de um processador AMD ThreadHipper 7970X. Esse processador aqui, ele tem 64 threads no total. Então é um processador que é realmente bem robusto, com muitos núcleos e muitos threads. O clock dele passa dos 5 GHz e ele tem muitas linhas PCI Express. Estamos falando de realmente um absurdo. Aqui na placa mãe TRX50 Aero D, né? Ela fala aqui que é Perfect for Designs and Inteligência Artificial, né? IA, né? Ou AI aí para vocês. Soquete STR5, memórias DDR5 R-DIN. E isso aqui é importante você parar para analisar por quê? Porque a memória dela não é a DDR5 convencional, nem que encaixa no soquete. É uma memória diferente que não é o formato DIN. É o formato R-DIN, que são memórias registradas para servidor. Então não adianta você tentar encaixar a DDR5 convencional, que aqui não vai dar certo, tá bom? Aqui fala mais alguns detalhes, PCI Express 5.0, Quad Channel, que é o diferencial. E aqui o Quad Channel é verdadeiro, não é igual nos processadores convencionais, né? Que o pessoal coloca quatro memórias ocupando os slots da placa mãe e acha que é Quad Channel. Não, porque lá é Dual Channel ainda, tá? O Quad Channel real tem que ser compatível pelo chipset, pelo processador. E nesse caso é suportado o Quad Channel. Mais algumas características e especificações dela, nós vamos conhecer diretamente na placa mãe todos esses detalhes. Aqui ela fala um ponto importante, ó, que ela suporta o Threadripper Pro. E aí eu falo importante por quê? Porque o Threadripper Pro, ele é um processador de um calibre a mais do que os Threadripper convencionais, tá? Então ele suporta até Octa Channel e ele suporta ainda mais linhas PCI Express do que esse monstro aqui já suporta. Porém, pra você colocar, né, esses processadores da linha Pro e aproveitar esses recursos a mais, nesse chipset que é o TR50 você não vai conseguir aproveitar. Você tem que partir já pro versão 90 dele, tá? Que daí é a versão 90 do chipset e daí você consegue aproveitar o Octa Channel e tudo mais. Aqui ele vai funcionar como um Threadripper 7000. Vou abrir aqui a caixa da nossa placa mãe. Eu já tinha aberto ela antes pra conhecer alguns dos detalhes, né? Tem a proteção aqui da placa mãe e aqui vem ela já encaixadinha aqui dentro. Cara, isso aqui é o supra-sumo do PCIismo, tá? Isso aqui é muito pesado, é muito grande essa placa mãe. Deixa eu tirar ela aqui dentro desse plástico. É pesada demais, vocês não têm noção, tá? É realmente muito pesado. É mais pesado do que uma 4080, facilmente, tá? Com toda certeza. Vamos ver se ela tem alguns acessórios aqui? Com certeza ela vai ter. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela vem com o manual, tá? Start Guide aqui pra vocês. Embaixo ela vem com fundo falso. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Aqui embaixo nós temos um sensor de temperatura, tá? É um sensor de temperatura pra você colocar um ponto de controle de temperatura no seu gabinete, no seu computador. Não sempre coloca esse sensor de temperatura pra você acompanhar. Ela vem com um kit de instalação facilitado, tá? Pra painel frontal, que é bem interessante, né? Pra você colocar os cabos do painel frontal de maneira facilitada. É G-Connector no nome dela, né? Cabo SATA. Vem... Meu Deus, uma família de cabo SATAs aqui, ó. Mais um sensor de temperatura. Então aqui você pode adicionar mais um ponto de sensor pra medir as temperaturas do seu hardware. Vem com a anteninha do Wi-Fi. E aqui é o Wi-Fi e Bluetooth, tá? E é um diferencial bem bacana, porque aqui se trata de Wi-Fi 7, que é de altíssima velocidade. Então trabalhando na última versão do Bluetooth e na última versão do Wi-Fi, vai entregar muita velocidade. Branquinho pra combinar com a placa-mãe, igual vai ficar meu PC. Todo branco. Agora falando de placa-mãe em si, né pessoal? Layout. Eu tô deixando ela apoiada na mesa, porque ela é realmente muito pesada, tá? Pra gente ficar segurando o tempo inteiro. Aqui em cima no layout dela, vem dois conectores de oito pinos. Eles ficam aqui na parte superior da placa-mãe, pra alimentar esse nosso processador que vai aqui dentro. Nós temos um conector de 24 pinos logo pela lateral aqui. Então facilitado. O USB 3.0, ela tem viradinha aqui pra lateral da placa-mãe. Então se você pega aqui a lateral, ó, você vai ver que o conector já fica apontadinho pro lado. Oito conexões satas, espalhadas aqui viradinhas pra lateral também. Conectores pra ventoinha. Eu vou contar junto com vocês, tá? Um, dois, três. Vamos ver se tem mais algum aqui pela lateral. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez conectores de ventoinha espalhados aqui pela placa-mãe. Todos eles PWM. Esse é um deles, né, o CPU Fan. Pra você utilizar, ele vem destacado na cor cinza aqui no cantinho. Vem com os quatro slots de memória. E aqui são memórias RD, né, certificadas pra servidor já. E aqui as memórias são certificadas e você pode trabalhar com frequências de até 7.800 megatransfers, tá? Nessa placa-mãe. Então dá pra fazer aí overclock ou colocar modelos aí tops já com altíssima velocidade. Lembrando que ela é compatível também com a AMD Expo, tá? Aqui é a certificação concorrente do XMP, de certa forma, né? Que é da Intel, pra memórias da AMD. Mas ambos funcionam. Dissipadores, ela tem um dissipador gigante nessa área. Na parte superior e na parte lateral. Ele é interligado através de um heatpipe gigante que passa aqui no meio. Jogando a transferência de calor e dividindo entre todos esses dissipadores aqui que estão em volta do processador. E aqui é importante a gente falar que ela precisa de muita dissipação. Porque os processadores que vão aqui encaixado nessa placa-mãe podem passar de 128 threads. Então quando se trata de processadores acima disso, com 5 GHz, 128 threads ou mais. A gente vai precisar de bastante energia e muita estabilidade. Mas não somente isso, tá? Essa placa-mãe tem muita linha PCI Express. Então a gente precisa garantir a estabilidade de tudo isso aqui. Só pra você ter ideia, debaixo desses dissipadores aqui, nós temos 16 fases, tá? Pra parte do V-Core. Mais 8 fases pra parte do SOC mesmo. E ainda nós temos aí 4 linhas extras que cuidam da estabilidade dos PCI Express. Das conexões extras. No total nós temos aqui 28 fases em um VRM extremamente completo. E é um VRM que é capaz de entregar até 108 amperes, tá? Extremamente estáveis aqui na placa-mãe. Não somente a parte do VRM, mas o próprio PCB dela teve que ser preparado pra isso. Então se trata aqui de um PCB de 16 layers preparado, né? Justamente pra trabalhar energeticamente junto com todos esses componentes. Garantindo estabilidade de tudo. Mas o que mais me chama a atenção nessa placa-mãe aqui é as possibilidades de armazenamento, tá? De alta velocidade e conexões pra placa de vídeo. Que é quando a gente chega aqui embaixo. Esses 3 slots PCI Express que vocês estão vendo aqui na parte de baixo. Ambos tem sistema de proteção, como vocês podem ver, todo em metal. Pra garantir uma rigidez estrutural muito maior. E até não pender com placas de vídeo mais robustas. Eu sei que hoje em dia não é tão comum se utilizar placas de vídeo em segmento multi-GPU, né? Espetar 3 placas de vídeo. Mas quando se trata desse nível de plataforma, é mais normal você utilizar mais de uma placa de vídeo. Até porque você pode pôr uma pra fazer render, duas pra fazer render ou três pra fazer render. Junto com processador em software de edição. Que não é o meu caso que eu vou utilizar aqui. Eu vou utilizar pra outra coisa que vocês vão descobrir ainda, né? Futuramente quando eu montar essa máquina e concluir o projeto. Mas vai ser útil utilizar duas placas de vídeo. E aqui o ponto importante, tá? Normalmente você tem que dividir a performance, né? E linhas PCI Express com as placas de vídeo. Limitando a velocidade delas. Mas aqui não vem ao caso. Porque os processadores que tem nessa placa-mãe e o suporte da placa-mãe é a PCI Express 5.016X na primeira slot. Na segunda slot também é a PCI Express 5.016X. Então, note que você pode utilizar duas placas de vídeo em 5.016X. E a terceira slot, ela é 4.016X. Que ainda assim é de alta velocidade. E se isso aqui não for o suficiente pra você ainda. Aqui embaixo, ó. Nós temos ainda as conexões M.2 dessa placa-mãe. E você pode utilizar tudo isso aqui em conjunto com até 4 SSDs M.2. Detalhe, desses 4 SSDs M.2, 3 deles vão trabalhar em PCI Express 5.0. Podendo passar de 10.000 MB de leitura e de escrita. Já tem de 12, 13.000 MB aí pra venda PCI Express 5.0. E um deles em PCI Express 4.0. Com modestos, né? Aí 7.500 MB de leitura e de escrita. É coisa pra caramba, né? Tudo isso em conjunto. Aqui você não precisa ter que desfazer de alguns recursos ou de algumas coisas pra você poder utilizar outros em nível top. Aqui é o conjunto de tecnologias, velocidades e suportes sendo utilizados todos juntos, né? Basicamente, em alta velocidade. Aqui, ó. Nós temos o dissipador de dois desses conectores M.2. E aqui nós temos o dissipador de mais dois conectores M.2. Todos eles de fácil remoção. Então, se eu venho aqui, ó. Eu puxo essa travinha. Ergo essa tampinha de metal. Puxo ela. E aqui eu tenho um M.2 e dois M.2, tá? Todos eles aqui também, ó. Com sistema de instalação facilitado, tá? Fica realmente bem bacana, né? Você vai tirar aqui os thermal pads. Pra poder fazer a ventilação dele. E depois, pra fechar de novo. É só você vir aqui, ó. Mas antes de eu vir aqui, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui, né? Gen 5. É muito forte, né, galera? Vamos encaixar aqui de novo, ó. Você coloca ele aqui na placa-mãe. Dessa forma. Baixa ele aqui. Só que daí você vai estar com os seus SSDs já na placa-mãe, né? E você fecha a travinha. Pra ele ficar preso ali de novo no lugar. O mesmo vale pra esse maior aqui, ó. Você puxa essa travinha aqui desse lado. Puxou ela. Levantou. Você liberou espaço aqui para os dois slots M.2. Mais um Gen 5 e um Gen 4 aqui. Então são três Gen 5. Tá também tudo de fácil instalação com thermal pads. Vou colocar aqui de novo, ó. E isso aqui forma o conjunto de PCI Express, né? Suportados e M.2 por essa placa-mãe. Eu vou colocar aqui duas placas de vídeo pra rodar depois. Não vou utilizar três. Vai ser duas. Na parte de M.2 eu vou utilizar dois. Futuramente eu vou adicionar mais um. Mas eles já vão ser em PCI Express 5.0. Então eu vou ter duas unidades aqui. Eu estou na dúvida ainda se vai ser um modelo da King's Pack de 10.000 de leitura. Ou vai ser um modelo da Team Group de 12.000. Tô vendo ainda qual que eu vou colocar na máquina. Mas com certeza vai ser um desses dois. Então a gente vai ter duas unidades de 10.000 ou 12.000 de leitura aqui na máquina. De 4TB cada um. E nós vamos adicionar depois, futuramente, mais um 5.0. Aí vai ser de 8TB. Mas daí eu vou esperar baixar um pouco o preço, né? Do SSD de 8TB. Porque tá pesado pra comprar agora. E as placas de vídeo que eu vou utilizar aqui vão ser placas de vídeo brancas, tá? Essa máquina vai ser uma máquina dupla. Então eu vou utilizar duas placas de vídeo aqui nessa configuração. E depois eu vou mostrar esse processo pra vocês. Outro ponto bem legal, importante aqui, é a parte de conectividade pra painel frontal. E essa placa mãe aqui, ela tem USB tipo C interna. Pra você ligar do painel frontal da sua placa mãe. Tem aqui em cima também, ó, um painelzinho de post com botãozinho de power reset. Tem o botão pra você dar o clear CMOS ali da BIOS também. Tudo isso pra facilitar. E não é porque ela é um modelo extremamente top, mais robusto pra servidores, etc. De render, que ela não dá suporte também à estética, né? Ela tem conectores aqui a RGB espalhados pela placa mãe. Justamente pra você fazer o controle dos LEDs endereçáveis. Na parte de trás dela, ó, ela vem com um reforço aqui estrutural pra PCI Express. Então como eu falei lá na frente, ela é toda pensada justamente pra ser um modelo robusto e muito potente. Então esse reforço é só pro PCI Express. Então reforço metálico aqui na parte de trás, tá? É Ultra Durable PCI Express Armor 1. E na parte de baixo da placa mãe, aqui do espelhinho traseiro, nós temos o painel traseiro da placa mãe. E aqui nós temos o botão de Q Flash Plus, né, pra você fazer o update de BIOS. Temos o USB 3.2 aqui nesse cantinho, que já é de alta velocidade. Se fosse só essa 3.2 já era absurdo. Mas tem mais duas 3.2 aqui nesse cantinho, o que deixa mais absurdo a máquina ainda. E se você não estiver contente com isso, tem mais quatro USB 3.2 ali. Vai dizer, tudo USB 3.2. São oito conexões USB 3.2 de alta velocidade. E essa tipo C aqui? Essa tipo C que nós temos aqui, elas são duas conexões já USB 4.0, que aí entrega mais velocidade do que essas outras conexões que nós já temos. Temos duas conexões de rede, uma 2.5G e uma 10G, pra gente montar aquela lãzinha top ali. Conexão DisplayPort na placa mãe. Wi-Fi 7, como eu falei pra vocês, com Bluetooth já, também de altíssima velocidade. E conexões de áudio aqui, que são conexões de áudio Wi-Fi. É um sistema de áudio high-end nessa placa mãe. E eu vou poder comprovar isso na hora que eu ligar no meu receiver da Denon lá em casa, pra gente ver se vai dar pra extrair alguma coisa muito top. E agora finalmente chegamos ao fim aqui do nosso vídeo. E eu tinha que trazer essa placa mãe justamente porque é um modelo muito top, muito exótico. Poucas pessoas precisam e necessitam de uma placa mãe como essa, mas como eu ia montar essa configuração, e eu estou tendo essa oportunidade aqui de ter uma placa mãe dessas em mãos, pra montar esse novo setup, eu tinha que trazer pra vocês mais detalhes aqui, justamente pra vocês conhecerem um pouco desse outro mundo. Que é onde você não precisa se desfazer de certas coisas, ou deixar abrir mão de certas velocidades em alguma coisa, pra você poder ter velocidade em outras. Aqui é o conjunto da obra. Aqui você pode ter velocidade máxima em basicamente tudo. memória RAM, processador, SSDs trabalhando em conjunto e na velocidade mais alta que existe hoje, pra gente trabalhar em desktops, em placas de vídeo também, trabalhando em paralelo também em altíssima velocidade. É realmente uma placa mãe extremamente top. E eu estou muito feliz em poder trazer ela aqui pra vocês hoje e mostrar todos os detalhes, tá? Muito em breve eu vou trazer o vídeo de montagem completo dessa minha máquina pra vocês, que vai ficar realmente incrível, tá? É uma máquina realmente sensacional, que inclusive eu acho que eu vou levar ela pra BGS, pra vocês conhecerem de perto, quem quiser jogar na minha máquina, eu acho que eu vou poder levar ela pra lá pra vocês poderem conhecer mais detalhes. Pra finalizar minha máquina agora, eu estou esperando chegar mais uma das placas de vídeo e a memória RAM que eu escolhi pra essa configuração. Chegou essas peças, eu já vou concluir a montagem e vou mostrar todos os detalhes pra vocês, que é uma montagem realmente que vai demandar um certo trabalho e muito cuidado. Eu espero demais que vocês tenham curtido. Essa placa mãe, igual a que eu peguei aqui, está disponível no site da Pichal também. Então caso você queira comprar a sua, você pode acessar o nosso site e comprar a sua lá diretamente, tá bom? Vou deixar o link lá embaixo na descrição pra facilitar pra vocês. E se você está interessado em processadores Thread Reaper como esse aqui, pra você equipar numa plataforma dessa aqui extremamente high-end, tem disponível no site da Pichal também. Eu vou deixar o link lá embaixo dando algumas dicas. E tem um vídeo especial que eu liberei aqui no canal, aonde eu comento tudo sobre a arquitetura e essas gerações de processadores Thread Reaper e cuidados que você tem na hora de montar eles, tá bom? Valeu galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!